...em cima da nota Dó, tá? E aí um dedo pra cada tecla assim, normalmente como a gente faz, só que nesse exercício eu tenho um pequeno detalhe que eu vou abrir um pouco a mãozinha. Então o meu polegar vai ficar no Dó, no Ré não vai ter ninguém, no Mi vai o indicador, no Fá vai do meio, no Sol vai no Lá e o Mindinho vem no Lá, tá? Então fica assim, vamos ficar um pouquinho aberto, tá? Não assim, assim, tá? Aí eu vou tocar o quê? Eu vou tocar cada uma dessas notas num movimento de ida, tá bom? Até o dedinho, certo? Quando eu chegar no dedinho, eu volto. Então o dedinho não repete, tá? É um movimento de Sol. Tá bom? Então falando as notas vai ficar Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi. Certo? Esse é o primeiro movimento. O que que vai acontecer? Assim que eu terminar esse movimento, eu vou trazer o polegar pra cá, pra cima do Ré e vou abrir de novo e reiniciar a partir do Ré. Tá bom? Então, estou aqui no polegar no Dó, faço todo o movimento, na volta, meu polegar vem pro Ré e eu recomeço a partir do Ré. Sempre pulando uma, recomeço a partir do Mi. Recomeço a partir do Fá, recomeço a partir do Sol, do Lá, do Si e do Dó. E aí você pode parar aqui, tá bom? Tá? Isso dá pra gente fazer com a mão esquerda também. Só que vai ser um pouco diferente, porque agora eu vou colocar o dedinho no Dó e aí eu vou abrir aqui, ó, e pular o Ré, tá? Então vai ficar o dedinho no Dó e aí o anelar no Mi, o do meio no Fá, o indicador no Sol e o polegar no Lá, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou abrir bem pra você ver. Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, tá bom? E aí eu vou começar a partir do Ré, começar de novo. A partir do Mi. A partir do Fá. Sol, Lá, Si, Dó, E aí pode parar aqui, tá? A partir do Fá. A partir do Fá. A partir do Fá. Obrigado.